Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube, Alexandre, o grande pessoal, tá? Nosso vídeo de hoje é fazer um reparo nessa placa aqui, pessoal, fazer um reparo nessa placa, tá? Deixa eu pesquisar aqui, deixa eu ver... Fazer um reparo mágico nessa placa, mágico, né? Qual reparo mágico, pessoal? Vou trocar esses capacitores que estão estufados, né? Praticamente tem muito capacitor nessa placa estufada, então a minha básica aqui é nós consertar essa placa, tá? Fazer um reparo nela. Vamos reparar tudo que tem que ser reparado nessa mesa. Antes de mais nada, agradecer a cada um de vocês aí que estão compartilhando os vídeos. Vai ser um reparo básico aqui nessa placa, além de um reparo, é um estudo que a gente tá fazendo, tá? Não reparo essa afiação de fio, porque tem que organizar essa afiação de fio aqui. Pra muitos é surpresa, eu falei, nossa, quanto fio, né? Quanta afiação de fio nessa máquina aqui, meu Deus do céu, uma bagunça terrível. Realmente tá mesmo bagunçado aqui, pessoal, tá? Se cada um tem um sistema, a gente tá fazendo o que pode pra nós poder estudar, né? Bom, pessoal, vamos reparar essa placa, vamos fazer um reparo sensacional, tá? Nós temos aqui capacitores que estão estufados, praticamente, um, uma estufada, deixa eu ver aqui, dois, três, quatro, cinco, tem muito, 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 muito capacitor estufado. Tem muito capacitor estufado nessa máquina, muito, muito, muito estufado, demais, demais. Esse vídeo vai praticamente promulgar, viu, pessoal? Vai ficar promulgado esse vídeo aqui. Tudo leva a crer isso que esse vídeo vai demorar, tá? Então a gente vai reparar essa placa. Fazer um reparo mágico. Esperar um pouquinho, vamos só guardar um pouco. Vamos guardar um pouco, fazer um reparo mágico nessa placa aqui. Tá? Essa placa aqui tem que ser um reparo mágico nela. Deixar ela zero. Placa LGA 775. Logo a gente fazer um reparo nessa máquina aqui e deixar ela daquele jeito, né? Eu deixei minha máscara. Eu gosto de usar máscara, né? Porque... É complicado, pessoal. Eu não vou usar máscara aí que é complicado trabalhar com esse negócio assim. E eu não sou chegado, não. Trabalhar sem máscara é duro. Não, mas esses negócios, velho... Deus me livre. Deus é mais. Só a bola, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Realmente aqui a gente vai ter que ter muita paciência. Muita, 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 muita. Praticamente aí, muita paciência. Tá certo? Deixa eu ver qual é o capacitor aqui. Eu vou tirar. Ele é de 6,3 volts. 6,3 volts. Ó, achei uma aqui, ó. Achei uma para trás colocar. Que 6,3 volts. Praticamente tá zerado a capacitação, né? Praticamente zerado. Os lados da memória é onde mais inflama, né? Costuma estufar bem do lado da memória. Praticamente os capacitores ficam detonados. Peraí, dá uma pirada aqui pra não fazer besteira, né? É uma besteira aqui. Tá, tá lá. Tchau. 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 Tô precisando é mesmo, pessoal, é verdade que essas placas aqui é chata, olha, essas placas é horrível, horrível, pra colocar capacitor, horrível, e tem que ter uma ferro de soda especial, não é qualquer ferro de soda, pessoal, tá, nem qualquer ferro de soda, não, é de soda especial, aí, senão pode esquecer, não perca seu tempo colocando que não vai dar certo, tá. Nem perca o tempo não, não perca o tempo não, não perca o tempo não, assim não é, é pomba. Pomba. Ai, meu Deus do céu. Nossa, era só colocar esse daqui que é o mais chato, por favor. Nossa. Esse é chato, pessoal. Chato, chato, chato. Tchau. 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 Ai. Vamos ver a tua capacita aqui e as capacitações chato demais para colocar pessoal deus menino vocês aí meu péssimos 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 coloquei na sorte né deixa eu só ver mas tá certo é isso mesmo vamos tirar esse segundo aqui ó ó vou tirar esse segundo tá tá bem deixa eu ver a situação de mil 6,3 tô só fazendo um reparo nessa placa aí que praticamente essa placa tá judiada essa placa tá judiada tá muito judiada essa placa sério 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 quebrou muito o seu gás no momento mais difícil você precisava né hoje é um descaso total a pessoa a é uma realidade né pessoal a gente não tá aqui para mentir né meu fez falta fez vamos tirar esse daqui ó ó esse 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 vamos tirar esse daqui ó ó esse bichinho aqui ó ó certo vamos fazer um reparo legal nessa placa aqui para deixar ela a zero né vamos deixar essa placa né pessoal e vamos deixar essa placa zero pessoal vamos deixar essa placa zero tá tá lá ó ó e e como para vocês e os olha catinho mesmo que eu comprei a top meu país importar capacetor aqui tudo capacitor de placa sucata que eu tirava sabe praticamente eu fiquei quase cinco há pouco anos só tirando placas de capacitores e o que a gente planta a gente colhe não é o correto que você planta você colhe mano a realidade é essa e hoje eu tô colhendo o que eu plantei se eu consigo mesmo copiar esse negócio mesmo tá vamos usar o sugador vamos remover todo o excesso de vamos abrir vamos deixar abrir alas aí né vamos deixar abrir alas vou desentortar esse aqui vou aproveitar esse também pessoal existem placas que não tem conserto sim certeza é claro que existe placas que não tem conserto você sempre vai achar uma placa que não tem conserto que não compensa mesmo arrumar né agora tem placas que dá para você salvar como eu tô fazendo essa daqui ó essa aqui eu sei que eu tô salvando ela né então meu rapaz isso aqui é chato meu Deus do céu meu Deus do céu meu Deus do céu um negócio chato de colocar esse aqui né o meu Deus né ai vou tentar remover o mais rápido que eu puder aqui remover se não não vai dar para colocar não vim vai vim vai vim vai vim vai vim vai E aí e olha isso aí tudo para tirar né Nossa meu Deus do céu tentar fazer um esquema e vou jogar o maior excesso possível aqui e poder focar mesmo e ele grudar mesmo na placa senão E aí E aí E aí e aí E aí E aí e agora foi também mesmo Nossa que chato ó tem mais um aqui ó tá aqui ó ó ó E aí E aí E aí e quatro já que eu tirei pessoal tá com as pessoas que eu tirei E aí E aí eu não estou estudando e treina pessoal treina trocar capacitação estufado certo vamos treinar vamos aprender E aí e ensinar para vocês pessoal o ensino é fundamental eles aprendem todo tipo de esquema como trocar capacitores e pode salvar muita placa mãe muito e aí E aí e vocês aprende fácil e eu sei que vocês conseguem não existe nada difícil difícil é vocês não entendeu e vocês aprende vocês consegue pessoal e vocês vão muito longe e todo conhecimento que eu sei é muito longe e nada é difícil e e pudesse mostrar para vocês o tanto de placa mãe que eu já consertei que eu não gravei e devia ter gravado e aí e aí e aí e aí é uma salvação é uma salvação é um conhecimento a mais para vocês com certeza vocês iam e agradecer muito a Deus aí por ter aprendido consertar né eu não consegue um boa que sempre é com certeza não o concerto aqui e você tá ali雅 Sabia? É, pessoal, já é um dinheirinho em bolso de vocês. Aprende a consertar placas mães, tá? Vamos aprender e vamos ser ágil. A hora que eu consigo aqui colocar este aqui, né? Peraí, não vai dar certo. Peraí, não vai dar certo. Agora, agora sim. Agora foi, pessoal. Agora foi. De tanto apanhar aqui, essa planta ela é chata mesmo. Se você não tiver um ferro de soda bom, você vai se matar aqui e não vai soldar. Não, pessoal. É por mim, tá? Não vai soldar mesmo. Vai se matar aqui e não vai conseguir fazer nada. A verdade é essa. Vou trocar esse daqui. O chipset também. Não tô deixando nenhum capacitor escapar aqui, não. Tá indo todos sendo trocados, né? Praticamente, os capacitores todos sendo trocados. Praticamente isso, pessoal. Olha esse daqui também, né? De 6,3, né? São 5,5. 5 capacitores. Estufados. 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 Não tem mil pra trocar, assim, não. De preferência, fora aqueles antigos do 214, sabe? O socket 478. Acho que vocês conhecem. Ah, como conhecem, né, pessoal? Pra quem viveu naquela época, tem todo o prazer de compartilhar aquela época com as placas antigas, né? Tô aqui compartilhando com vocês, beleza? Ai, meu Deus do céu. Difícil. Então, não achar aqui, pessoal. Tô aqui procurando capacitor. Tô aqui dando uma revisada aqui nos capacitores. Se eu tenho aqui, esses de mil, né? Certamente eu tenho muito, né? Mas tenho que ficar procurando. Porque praticamente estão todos misturados, né? Todos. Ó. Tá? Cadê aquele aqui, ó? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí? Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. A obra aqui é muito grande Paz Ele tá doido Só bomba Só bomba parece pra mim Paz E eu tenho que ficar fazendo esses vídeos pra vocês, né? Pra fazer esse vídeo pra vocês, ó Só bomba esclatação Não é que é do outro usuário Danificado Mais outra aqui que eu achei Ó Ó Não esquece, pessoal Obedece a polaridade Senão vocês vão comprar a cabeça aqui Ligar essa placa aqui, meu amigo Vai dar uma explosão terrível no capacitor Toma cuidado Obedeçam a polaridade Sabe o sinal vermelho? Quando tem que parar o carro É mais ou menos isso Parou aqui e parou, pessoal Não prossegue Não prossegue Não prossegue, pelo amor de Deus Façam nenhuma festeira Tá? Toma muito cuidado Porque todo cuidado É pouco Tá? Tá? E aí Vamos lá. Consegui. Nossa. Troquei, tô trocando todos. Basicamente, eu tô dando talento nessa placa, né, pessoal? Talento que eu tô dando nessa placa aqui, né, de brincadeira não, né? Olha, meu Deus do céu, tô dando talento terrível nessa placa aqui, mano.